A apresentadora Fátima Bernardes e o seu namorado, o deputado federal Túlio Gadelha, já estão juntos, gente, há quatro anos. Mesmo após esse tempo todo, a Fátima Bernardes, durante uma participação dela no encontro, deu um difícil comunicado, fez um difícil exabafo, justamente sobre esse relacionamento. Que a gente sabe, né, tem uma diferença de idade bastante grande. Vamos contar pra você que comunicado foi esse que aparece justamente agora, próximo ao Natal. Antes, um recado rápido pra quem ainda não é inscrito aqui no canal. Pra fazer isso é rápido e fácil. Basta você clicar no botãozão vermelho da inscrição, fica localizado logo abaixo do play do vídeo e ajuda bastante a gente a fazer o nosso trabalho. Eu agradeço sempre a você que tá aí do outro lado. Durante uma entrevista que a Fátima Bernardes tava fazendo com a personagem, aliás, com a atriz, né, Andréia Beltrão, que faz a personagem Rebeca na novela Um Lugar ao Sol, A Fátima confidenciou que o relacionamento dela com o Túlio tem sido muito difícil, especialmente pelos olhares dos outros. Que sabe que por ser famosa, recebe muito apoio das pessoas. No entanto, que isso não acontece com outras pessoas. Fátima disse que apesar do amor ser muito grande pelo companheiro, que a situação é muito complicada e que o desafio é diário. Te encontro na próxima conexão.